E o senador Sérgio Moro esteve fazendo uma visita na manhã desta sexta-feira ao Centro de Convivência do Idoso do Instituto Maurício Guellen, na cidade de Paranavaí. Moro esteve acompanhado de diversos assessores parlamentares, também da sua esposa, que é deputada federal pelo Estado de São Paulo. Ele visitou as instalações do complexo aqui na cidade de Paranavaí e falou um pouquinho sobre a importância desse trabalho que está sendo prestado na cidade de Paranavaí voltado aos idosos. Vamos acompanhar. Olha, eu sou do norte do Paraná, pé vermelho como se diz. Então Paranavaí é como se fosse até uma segunda casa. Nasci lá em Maringá. Claro que a gente está em Curitiba já faz um bom tempo. Então a gente veio prestigiar. Durante a campanha eu vim para cá visitar o prefeito Caique. Hoje estou voltando aqui na companhia do deputado Guerrinha, da deputada Rosângela Moro. E a gente voltou aqui no Instituto Maurício Guellen porque é uma referência no país. Não é uma referência no Paraná. É uma referência no país de um centro de convivência para atendimento do idoso. Isso é importante porque a gente tem uma população que está envelhecendo e os custos com a saúde pública vão ser crescentes. A gente garantiu uma maior qualidade de vida para as pessoas de melhor idade evita doenças, vai trazer uma vida mais longa para elas, uma vida mais prazerosa e também vão diminuir os encargos dos cofres públicos, o que é importante para o país. Então é esse tipo de iniciativa que a gente quer replicar em todo o país. E lá no Legislativo, se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. E essa é a segunda visita do senhor aqui ao Instituto, né? Sim, no Instituto é a segunda vez. Eu estive aqui na campanha para conhecer a experiência. A gente tem que pegar essas boas ideias e multiplicar. E assim, eu não sou daquele que vençou na campanha. A gente veio aqui para prestigiar novamente, conversar com o Maurício, aprender e poder levar essas ideias lá para o Congresso Nacional.